Olá! Vamos iniciar o nosso vídeo semanal com dicas sobre imobiliário. A cada semana, um novo conteúdo, com informações e procedimentos para lhe auxiliar na hora de comprar ou vender um imóvel. Cascais é uma vila portuguesa pertencente ao Distrito e Área Metropolitana de Lisboa. Está subdividida em quatro freguesias. Alcabideche, São Domingos de Rana, Carcavelos e Parede e Cascais e Estoril. Localizada na costa ocidental portuguesa, às margens do Atlântico, é uma vila relativamente pequena, com belas paisagens, clima agradável e gastronomia bem diversificada. Na segunda metade do século XII, Cascais era uma pequena aldeia de pescadores. Graças à sua belíssima baía, foi desde cedo um porto de pesca concorrido. Em 7 de junho de 1364, Dom Pedro I concedeu à aldeia o Estatuto de Vila. Administrativamente, a pena se torna independente em 1514, data que é promovida a um foral próprio, deixando de ser regida pelo dissimpro. A Praia Ribeiro de Cascais está localizada no centro da vila. É tradicionalmente uma praia de pescadores, que dispõe de um cais para embarcações, onde é descarregado o pescado. Por este motivo, também é conhecida como Praia dos Pescadores. É onde fica o Hotel Bahia de Cascais, situado em frente ao Mar Calmo e todo rodeado por restaurantes com esplanadas, próximo ao movimento e animação do centro da vila. Tem restaurante e café no térreo e o Blue Bar no terraço da cobertura, conhecido por suas festas durante o pôr do sol durante os meses de verão. Praticamente todos os caminhos em Cascais vão dar à Bahia. É onde se encontra a sede do município e onde, durante o ano, organizam-se inúmeros eventos. O Passeio Dom Luís I é uma das principais ruas da vila. É como se ela dividisse o centro histórico. De um lado está o Largo Camões, repleto de bares e restaurantes. E do outro, a antiga Rua Direita, agora denominada de Rua Frederico Auroca. O Largo Camões é um dos lugares mais animados da vila, com vários bares, cafés e restaurantes. Durante o verão, sempre está cheio de gente, ouvindo música ao vivo e fazendo suas refeições. O Passeio Dom Luís I continua até a Praia da Ribeira, e depois passa a se chamar Carlos I. Caminhando por ela, é possível ir do centro da cidade até a Marina e o Palácio Cidadela, que apresentaremos em nosso próximo vídeo. A Igreja Nossa Senhora dos Navegantes é talvez a mais antiga de Cascais, com data provável de construção de 1729. Foi também um dos poucos monumentos de Cascais que resistiu ao terremoto de 1755. Dotada de grande monumentalidade visível do exterior, e no interior a beleza se destaca pelos revestimentos de mármore branco e rosa. Essa região é muito procurada por investidores que adquirem imóveis, remodelam e disponibilizam para arrendamento de curta duração voltada para turismo. Um apartamento de dois quartos, dependendo das áreas, acabamentos, localização e conservação, tem um valor que varia de 250 mil até 1 milhão e 500 euros. Já onde três dormitórios, o valor fica entre 400 mil e 1 milhão e 700 euros. Nas casas, ou seja, nas moradias, o valor pode chegar até 3 milhões e 500 nessa região. O Teatro de Rio Vicente foi inaugurado em 1869. Atualmente, o espaço é regido pela Câmara Municipal e pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cascais. Cascais foi assim, vila piscatória e, mais tarde, praia de veraneio da corte portuguesa. Junto com a família real, passou a receber inúmeras figuras do meio intelectual e literário da época e acompanhar muito de perto a vida política e militar de Portugal. Muitas celebridades europeias, famílias reais e artistas chegavam em busca de um porto seguro durante a Segunda Grande Guerra. E também foi um lugar repleto de diplomacia e espionagem nesta época. Com seus belos faróis e fortalezas, ao longo da zona costeira, a vila continua atraindo, além de turistas, moradores de todo o mundo que vêm em busca de sossego e qualidade de vida. O Museu do Mar, Rei Dom Carlos, foi inaugurado em 1992. Esse museu evoca a ligação da vila ao mar, através de coleções de história natural, etnologia, arqueologia submarina e modelos de embarcações antigos, entre muitas outras peças. A Casa das Histórias Paula Reigo funciona desde 2009 nesse edifício projetado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura. É um local onde é possível conhecer a vida e a obra da pintora Paula Reigo. E assim, finalizamos essa apresentação com essa vista do Museu Biblioteca dos Condes de Castro Guimarães, que guarda uma valiosa coleção de arte e um acervo de livros com exemplares raros. Se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo apresentado, envie para mim que responderei todas as questões. O nosso próximo vídeo continuarei a apresentar o Centro Histórico de Cascais, a Marina, o Parque Carmona e a Cidadela, além das belas construções e praias. Aguardo vocês na próxima quinta-feira!